Incrível! Incrível! Dei 30 mil de dano. Obrigado. O que eu compro aqui? Eu não vou pegar essa aqui, não. Assim fica melhor. Morri. E se o Couto vai jogar? É frio? Já com outros players? É. Ok. Ah, ele vai jogar? Cadê? É assim. Ele comprou um skin da área e ele ganhou. Ai, quase. Ai, eu quero ouvir aquela música de novo. Essa música é muito boa. Eu preciso da Orbe. Assim. Bom, mas aí... Vou deixar aqui que eu não tenho um poste pra colocar ainda. Você me vê melhor. Ai, mano, como eu odeio a banana. Vou pegar um casaco. Tô ficando com frio. Eu pego. Não, jogou. Jogou. Eu preciso da Orbe. Isso. Essa aqui mesmo. Caralho. Eu pedi. Ela veio na Promotion. Ai, quase. Ai, quase. Ai, meu Deus. Tava 30 a 30. Ih, eu preciso desses dois. Ok. Temos um caminho. Temos... Temos... Muito boa. Eu não sou boa. Eu tenho sorte. Agora eu preciso de outra Orbe. Mais uma. Mais uma. Não. Isso aqui era bom. Isso aqui era lesgal. Mas me custou de muitas... Muitos reais. Ahn... Não, eu não sei de novo. Um pintor encara a sua obra de frente. Ah, ele tá fazendo os... Os dragão, né? Mas essa... Essa compa aí deve ser leite. Au! Puta que me pariu. Essa compa deve ser super late game a compa dele. Alô? Oi. Oi. Agora é só uma que eu tenho que tomar banho que eu vou sair depois. Vai pra onde? Pra Knight. Não, vou pra cada um ano que a gente vai ver a luta lá. Ah, tá. Ah, tá. Vou acordar agora de novo? Não. Eu tava acordando. Não... .. Não. Ah. Tá pronto? Voz de sono? Essa é a voz dele Essa é a voz dele, amigo Não é, né? Deixa aí Ah, um MF Oh, meu Deus Tá bom O Couto vai pra casa da Hermione? Quem é a Hermione, meu Deus? A do Harry Potter? É que a mina que eu tô ficando, ela é igual a Hermione E as pessoas sabem disso? Esse cara sabe, aparentemente Como que você sabe disso? Porque é ligada demais no Twitter? Falaram que Mas tu fica stalkeando ele no Twitter? Tem o que fazer, não, tu? Nossa, mano Ficar stalkeando o Couto é... É fim de carreira, viu, mano? Às vezes ele segue eu e ela Aí ele... Mas aí ele vai seguir a mina do nada? Às vezes ele já seguia antes Entendi Eu acho estranho Eu pego essa pimenta Tá, eu vou ter que subir isso aqui Pra facilitar a minha vida, mano Ah, isso não é assim Ainda sim Tem que pôr assim Puta que pariu, né, mano? E agora? E agora? Ai, meu Deus, eu vou ter que trocar tudo Eu não vou trocar, não Que boa ideia Eu sou um gênio Aquela pote vai ficar fora? Vai Mas não tem problema Ainda tá jogando esse jogo, véi Pô, não tem nada pra fazer? Jogar lore Não Vou achar uma banana Bom, nós compreendemos jogos por sua causa É legal, viu? Tem o que o Ano tá jogando Que é quase assim É do... Quase assim, mano Nada a ver, mano É de um... Eu sei que jogar isso O Pato também tá jogando Só que é inglês, né? É, e é do... É um... É ex-proplay de Hearthstone, aparentemente É É da hora que é de run, né? É Eu sei qual é Esse só PVP? É E esse jogo aí Acho que ele tá em Alpha, Beta Sei lá Mas ele é 200 reais Esse outro jogo aí Um dos jogadores do Alan De Bazar 30 segundos para a liberação das tropas Esse já tem em português? É, ele entrou A atualização de português dele chegou Semana passada Ó, Marcelo Ó, não foi o Congnuante Vai tudo bula Você viu que horas é a luta? Ué, é aquele horário, mano É 10 horas, né? É 10 horas Começa todas as que eu... É Toda a marca Precisa de esse significado Mas será que o Mastery vai vir aqui? Ele vai fazer a jungle dele ainda Ele tá na graninha do nosso jungle Entendi Um coração expulso Um coração expulso Um coração... É, ela tá de cometa, igual tá de que de ari. Nossa, não pegou. Tá com que skin? Tá, guarda. Que merda. E era a nova música do Link Park? Não vi, meu bem, eu não sou muito fã de Link Park, não. Não é muito meu gosto, não. Nossa, ele tá aqui. Ele não passou nem aqui, tá ligado? Então ele subiu direto. Ou ele tá aqui, ó. Aqui, a MF tá com metade do HP aqui. Vai que sei lá, né? Ele é psicopata e tá parado no mato. Rapaz. Pois é, eu não duvido de nada. Aí, ó. Au! Olha aí, ó. Ah, eu ganhei um Bloom. Ah, eu ganhei um Bloom. Ai, eu vou esperar o Gold, hein? Eu vou fazer isso. Ó. O inimigo foi eliminado. Nossa, ele vai vir aqui de novo. Ai, meu Deus. Poxa vida, véi. Ai, tadinho, cara. Pô, que bad, mano. A minha aqui. Ah, não. Tá aqui. Pô, véi. Que tristeza, véi. Deu pena que... Deu mais pena do que vontade de rir. É, eu fiquei com dó, mano. Tô coitado, pô. Deu pra ver que foi pro reflexo. Mas acontece, né, Kim? Puts, eu não vi se o Master tava de Bloom. Por enquanto, chega. Darei os toques finais depois. Mas deve ter de boa tudo, cara. Ele pegou, né? Tá de boa. Tá de boa. O Master tá midi. Tá. Tá. Meu Deus do céu. O Master tá top. O Master tá top. O Master tá descendo. Acho que eles não vão vir aqui, não. Acho que eles vão dar B. Eles não tragam? Não, também. Mas a Caitlyn vai dar B. Ela tá muito low, não? Tchau, Mastery. Ai, é muito bom dar feira no Mastery ultado, cara. Ele sai correndo. É muito fofinho ele correndo. E indo embora. Eles tão dragão, tá? E ele humilho. Vamos esperar a Code. Ah, levaram o Antônio já. Falou o que que me deu gol. Vou tentar ir para o top. Ajudar o amigão. Nossa, esse cara aí já recebeu tanta ajuda já. É que não tem nada pra fazer, mas ele vai morrer ali. Nossa, que frio da porra. Eu tô aqui, tá? Eu tô aqui, tá? Tá bom. Eu mudo também. Ah, meu ombro tá coçando. Olha como eu sou bonita, rosa. Ih, o Mastery. Foi mal, eu flashei depois. Ai, meu ombro tá coçando. Eu achei que ele tinha ido em você. Você é doida? Tá full light. Nossa, duas pinks no mesmo lugar. Ele vai vir no bloco aqui, viu? To aqui. Tem o Fiery em 4. Tem o teu blue lá. Eu vou pegar, né? Mano, tô estompando esse Azir. Ele tá me dando dano, velho. Que idiota. Agora fica aí, pô. Não tem probleminha. Eu vou precisar dar uma base. Eu sei o ar aí. Eu vou levar, não, tá? Eu não vou lá, não. Matar esse cara aqui. Ele dá show. Eu tanquei a torre. Não tô tentando mais. Nossa, eu errei, hein? Eu não matei o... Merda do boneco Sheldon. Oxe, o que foi isso? Ele não vai conseguir matar. A mina vai descer lá. Eu vou dar B pra pegar meu item. Olha a outra. É o Kong? Dá pra ir lá, não? Só eu e você? Eu tenho o Tim e 5. O Wazer não tem útil. Ih, nossa. Eu dou fácil. Nossa, se você pega... Não tem que ter isso. Olha, essa MF aí, eu não sei o que ela quer. É, não tô entendendo. Ela quer vir na lane que eu tô, tá ligado? Ela gosta de você. Ela gosta de você. Bom, eu farmei a wave aqui, porque ela não tava aqui. Mastery, eu tô e a Caitlyn também. Eles vão fazer a Arauto. Não, fala que nosso top morreu, né? É, eu vou ter que segurar o meu Fira até o ponto final. Eu vou ter que segurar o meu Fira até o final. E aí, eu vou ter que segurar o meu Fira até o final. Boa. Nossa, eu segurei o máximo possível Fira. Eu tenho o X ainda. Não, toma essa bola. Nossa, eu nem vi isso. Nossa, tá a mãe desse jogado. Nossa, por que esse cara tá morrendo tanto? Ah, ela não pegou os meus. Eu masteria, eu tô descendo. Tô tentando descer, eu tô tentando chegar. Nossa, eu não peguei assistindo esse cara do que foi. Você irrita o menino só, né? Não, eu gritei. Eu tô a bater pra ele jogar. Ah, tá. Nossa, esse é o MF que eu tô perdendo. Ela matou o master aí, pelo menos. É, ele buga no Minion às vezes. Que? Achei que ele ia matar esse menino. Falta que tem tag, né? Eu não consigo ficar aqui, hein? Eu posso tentar ficar, vem. Eu vou jogar minhas skillzinhas lá de longe. Eu já morri aqui, já. Ó, ele flechou aqui. Ele vai tentar mesmo matar. Eu tenho ult. Dá pra matar, dá pra matar, dá pra matar. Dá pra matar. Tá, eu não tenho um demais. Ah, é esse game que acabou. Não era pra ir nesse jogar e nunca, velho. Ah, eu vou dar não. Nunca quero. Dá sim, velho. Tipo, os caras foram leite. Mastery já tá forte. Ah, eu quero tentar. Que se eu vou dropar pela quadragésima vez. Eu quero pelo menos tentar. Eu tô muito forte, mano. É que eu acabei de subir. Não, agora esse cara já tem mais level que eu. Vem se fazer podre, velho. Ou duas... Para, o MF. Não para de roubar a Teusfá. É frustrante jogar esse jogo. O problema não é esse aqui. O problema não é esse, cara. Eles tão barro, tá? Só pra virar sobre vocês. Tá. Não tô indo, qualquer coisa. Não tem trinite, não. Tô subindo, hein. Cara, o Kong, ele não vai nesse cara, velho. Mata isso. Não tem trinite, não tem trinite, não tem trinite. Eu tenho ult ainda. Ele flechando com a minha oxa. Boa. Bom charme. Eu vou ter que fazer isso, né? Não tem nem opção de não fazer, não. Tô chegando. E eu acho que eu tenho trinite. Ah, não achei que ele ia vir. Boa. Boa. Nossa, um fase. Nossa, eu errei minha ult. Aí é muito triste. Minha ult passou do lado dele. Cara, que tristeza. Olha o mini-nibe. Eu vou ir por trás aqui. Eu não tenho nada. Charma. Eu tô indo chegar. Ai, boa. Ai, Arkin. Viu o seu vídeo da melhor nome do servidor BR? Que vídeo da... Nossa, ele só comigo. Ele só fez... Ele é muito grande. Eu não sei arrangir ele. Os shorts? A sua play da nome da não sou render? Ah, tá. Não, quando for assim, vocês têm que me especificar o que é. Porque eu posto muita coisa. E, por exemplo, vídeo do canal principal, eu nem sei o que é que eles não postam. Tipo, vocês vêm em um vídeo ou outro e... Mas eu não, entendeu? Aí eu vejo... Eu faço muito conteúdo, aí eu já nem sei o que vocês estão falando. De não chegar. É, drag o oceão e tá perdendo tempo esse cara. Nossa, o combi se matou. É, não sei se tem combi aí, não. Eu vou tentar. Não dá, não. Eles já estão fazendo faz parte. É, não tem combi, não. Nasci agora. Vem aquele vídeo lá, sabe? É, então... Pra vocês fica marcado um vídeo que vocês viram agora, mas... É muito difícil eu lembrar que vídeo que é. Eu posto muita coisa todo dia. Tá 108 esse cara aí. Eu não vou nem enxergar pés lá, não. É um auto-ataca bom. Recadinho. Ele indo embora. Na verdade, hoje já é sexta, né? É. Hoje é sexta e é feriado também. Hoje é feriado também. É, lembrei, lembrei, lembrei. Esse jogo não funciona esse dia. Vou lá tomar banho, então. É nóis, falou. Beijo. 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 Ai ai, cala minha mochilinha. Eu acho que eu vou ao ultimo game. Não aguento mais perder não, toda vida que eu vim jogar jogo, pra isso que eu só perco. Lol. É. Vou sim. Eu preciso aprender alguma compra com ela. Eu não sei nenhuma. Eu não sei. 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 assim. E aí eu mudo de lado. E aí eu tiro um e coloco isso aqui. Nada de interessante. Aí eu sempre comprando espaço da mochila? Não, mas aí espaço é o básico, né? Tem que comprar. Isso, eu quero a tocha mágica, minha filha. Não é incendiária. Acho que eu vou trocar isso aqui, que acho que isso aqui é melhor para a minha comp. Meu problema é que às vezes eu compro muito espaço e nem tenho o que colocar no espaço. Pronto, virou o que eu queria. Pronto, virou o que eu queria. espaço na promoção, eu preciso disso. Uma banana na promoção ali também, né? Tá ótimo, Anson. Tá ótimo, Anson. O HP do cara não baixa. Pode ir baixando esse HP aí já, tá linda. Caralho, o que é isso? O que é isso? Vamos rodar. Vamos assim. Ai, meu Deus, só uma jeans. Cara, o problema da jeans é que eu sou obrigada a jogar de Lulu, cara. Meu Deus, quase coquetei. Prazer em conhecer você. Por que eu não tô com vontade de jogar de Lulu? Meu estilo não tava ligado na poção. Minha ideia. Ai, não. Eu precisava disso daqui. Eu vou comprar porque tá mais barato. Está na promotion. O abacaxi faz e dá espinho, restaura a vida. E é isso. Eu sou insupe. Acho que eu perdi aqui. Meu Deus, tá muito acerrado. Socorro. Oh, oh. Tem que não terça menina no meu face e não tem que ficar com a barata. Socorro. Socorro Obrigado Tá Acho que eu vou deixar assim Precisava colocar alguma coisa ali em cima Mas não vai ter não A banana Não vai assim Vamos assim Ai, eu cheguei a pé É uma música mó calma Pra uma da Cardi B Mas aquela música Ela tem muitos xingamentos Muitos Não vem nenhuma orbe Não vem nenhuma orbe Não, make it rain Trofas liberadas Peraí, não precisa descer isso aqui Depois eu decido Adicionei um japonês com uma amiga Agora tá aparecendo as cartas em japonês Nas folhas misteriosas do pokémon O meu também apareceu Mas não adicionei nenhum japonês não O meu já apareceu Falando isso eu tenho que abrir os bustos Consegui ganhar aquela última batalha Do jogo da fila Não sei Acho que ganhei também Não, level 3 é aqui, né O Jambu Eu não tenho slot, amiga Não tem coisa aqui, não Ela perdeu a cara Tapa burrice Até hoje não sei como colocar a música Sem pegar com o Bradet na Twitch Nossa, tá lotado de Tutorial no YouTube Se você botar no YouTube, você acha Como tirar a música do OBS Como tirar a música de VOD da Twitch Tem um milhão de tutoriais disso na internet Você gosta de visual novel? Eu não sei o que é isso Tem um milhão de tutoriais disso na internet Tem um milhão de tutoriais da internet Tem um milhão de tutoriais A Jinx vai agancar o Midgey Tá solo? Tô Muitas vezes eu sempre tô jogando sozinho Ih o Gank é doce Gank, eu tenho tudo pra mim Gank 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 E Gank GOM Eu só deixei isso, filha. Não adianta não... Aqui é ele deixar eles puxarem além. Ah, a gente vai tomar a dive. E eu tô na metade dos 5 ainda. Eu não sei se eles dão um dive com o Swain 5 também, né? Eu não, mano. Nunca pensei que eu fosse ficar com a falso de arpe tão grande no Honkai. Eu ia fazer as quests essa semana, vou fazer só a próxima mesmo e olha lá. O Vego subiu, né? O Vego subiu. O Vego subiu. O Vego subiu. Você caiu? Obrigada, Kai, pelo Prime. Seja muito bem-vindo. Ai, tô tonta. I should be, sir. You should be. I should be, sir. Eu vou atravessar. You should be. Aê, a minha orbe. Eu preciso de mais um orbe agora. Hum? 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 Ah, não dá. Please, I found a love. Ele deu bem. É, o cara deve tá fazendo o ar alto, né, lá. É, boa, boa, ele está por aqui. Meu Deus, o tanto de pote, cara. O que que é isso? Claro que eu ia perder. O tanto de poção que o filho da puta tomou ali. Nossa, ele chegou rapidamente com isso aqui, meu Deus. Ela foi tentar flechar, tipo, daqui pra cá e ela ficou presa. Como você consegue jogar lá por mais de 10 anos e não enjoar? Mas quem disse que eu nunca enjoei? Acho que essa pergunta... Essa pergunta, ela cai muito num ponto onde vocês comparam o streamer com vocês mesmo. E aconteceu essa mesma coisa na live da Luma hoje. Na live da Luma, um garoto perguntou, a Luma tava reclamando muito do jogo. Aí ele perguntou, pô, Luma, por que você tá reclamando muito do jogo? Você não gosta mais do jogo? Por que você não joga outro jogo? É que vocês estão tão acostumados a não levar a sério a profissão que a gente tem, que é algo automático da cabeça de vocês, de acharem que a gente joga igual a vocês. Que eu abro um game de LoL enquanto eu tô streamando, igual você abre, entendeu? E você não leva a sério a profissão que eu escolhi ter, que é criadora de conteúdo. Que eu crio conteúdo jogando o jogo. E acho que o maior ponto disso que você falou é literalmente isso, de tipo... Você tá me comparando com você, que joga o LoL esporadicamente, joga o LoL normal. E tem a tranquilidade de, tipo, ah, eu não vou mais parar de jogar, porque não muda nada na minha vida. E no caso da Luma, tipo... É, o cara que falou isso, eu fiquei tipo, mano... Pra pensar que, por exemplo, a Luma, ela não é streamer de variedade tipo eu. Mas ela ainda era pro player, então o público dela é muito só de LoL, tá ligado? Então, é mais de você não... É... Tipo, automaticamente não respeitar o ponto de que, tipo... Eu não jogo LoL, porque... Ai... Eu vou estartar um game de LoL aqui, sabem? É literalmente o trabalho de vocês, não faz sentido terem falado isso. Mas então, as pessoas, elas falam isso porque elas não levam a sério. E tipo, não que seja maldade a pessoa não levar a sério, entendeu? Mas de que ela não leva a sério, é algo já natural dela não lembrar... Porque pra ela isso não é um trabalho convencional, entendeu? Não é o normal de um trabalho convencional. Igual ver, sei lá, uma pessoa fazendo pão na padaria... Ou, sei lá, atendendo alguém em algum lugar... Ou médico e perguntar... Mas por que você simplesmente não para de fazer pão, entendeu? Mas não é um trabalho convencional, então as pessoas, elas não... Não já associam isso diretamente, entendeu? Então as pessoas, elas não já... Eu só perguntei pra perguntar, não foi na maldade, juro? Eu sou burro? Não, vai e você, já levou pro outro lado. Eu não falei que você fez na maldade. Eu literalmente falei que não foi na maldade. Eu entendo a sua pergunta. Mas aí todo mundo resolveu se matar agora? É, pode só ter... Pode ter só o reflexo de ouvir o streaming e só reclamar do jogo também? Então, mas isso também... Isso também fala sobre a mesma coisa, não? Eu não tô falando do porquê que ela falou isso, entendeu? Exatamente do porquê. Tipo, ah, ele falou isso porque você reclamou do jogo, entendeu? Eu tô falando da onde vem essa pergunta. E, pô, eu streamo tem 10 anos. Vai fazer janeiro, vai ser 10 anos. E ela só tá explicando o fato. É! E, tipo assim, não é a primeira vez que eu ouço essa pergunta justamente por isso, entendeu? E eu tô explicando o quão... O quão natural é ouvir essa pergunta de que as pessoas, elas não levam a sério como um trabalho convencional... Mano... Entendeu? Como um trabalho convencional que eu faço. E não sobre, tipo, ah, ele perguntou porquê... Ah, ele perguntou porquê você tá reclamando, ele perguntou porquê você não quer mais jogar. Não é sobre isso. É só como, às vezes, as pessoas, tipo... Literalmente, não levam a sério, mas não na maldade, mas no sentido de, tipo... Eu só fiquei com medo de ter ofendido ela sem querer. E mesmo se tivesse, eu não... Eu não ligo, amiga. Até porque... Isso é uma pergunta normal. Até porque, como eu falei, não é um trabalho convencional. E não é, né? Tipo, você bota muito na sua cabeça o que você vive, né? E se você não vive aquilo dali, na sua cabeça é a coisa mais fácil do mundo você simplesmente parar de jogar LOL. Porque você pode parar de jogar LOL, entendeu? E você não pensa como jogar LOL já automaticamente é um trabalho. Entendeu? E isso é uma vivência pra um número baixíssimo de pessoas. Ainda mais aqui no Brasil. É normal a gente reclamar. É o mesmo reclamando de desenhar a minha profissão atual, assim como deve ter pedreiro que reclama de fazer... Padeiro que reclama de fazer pão. Médico que reclama de paciente. Reclamar é o... O ápice do ser humano. Por isso que eu falei. Que, tipo, reclamar ou não, não tem nada a ver. Eu vi reclamando dos meus alunos? Pois é. Mas esse exemplo do que aconteceu hoje na live da Luma é literalmente isso, sabe? Das pessoas esquecerem que, tipo, não é tão simples igual é pra elas. De, tipo, ah, eu vou... Não vou mais jogar o jogo. Não quero mais jogar o jogo. Porque esse é o natural pra vocês, né? Tipo, simplesmente não jogar mais. E tá tudo bem. Só que, tipo, teve até um menino que a Luma falou, ah, se eu for jogar um jogo, só jogo de terror, vai ter, tipo, 50 pessoas na minha live. Aí o menino falou, pô, mas aí vai aumentando, né? Tá, mas quando que vai aumentando? E, tipo, a gente tem conta pra pagar. A gente vai virar, viver a merced disso? Como é que vai ser, entendeu? Não dá pra, tipo, você que já é... Já vive disso, arriscar dessa forma, entendeu? É um passo muito arriscado, véi. Então, as coisas não são tão simples assim. Como parece ser pra maioria de vocês, que não vivem de... Não são nem autônomos, nem vivem do... De algo tão incerto quanto é a internet, entendeu? E eu só... Só tentei mostrar... Outro ponto de vista também. O ponto de vista de... Dessa... Dessa pergunta, entendeu? Que eu ouço muito e mostrar pra pessoa que, tipo... É natural ela pensar desse jeito, porque... Não é um trabalho convencional, né? Por que a gente tá entrando nesse mato, sabendo que um cara tá dentro desse mato? Eles matam. Quando a gente... Quando a gente inicia o assunto de reclamar, eu só lembro da sua fala. Eu só quero reclamar, não quero uma solução. É, no caso, isso não tem nada a ver com isso aí também, não. Não. Eles zombaram. Só que, sei lá, parece que o jogo não tá totalmente perdido, mas parece que só desandou. Porque provavelmente a gente tem uma... Gente... Por um dia nessa diva que só fez uma música desapareceu. Ela fez duas, não. Mas ela ia lançar um álbum. Só se você perdeu, mas bancho não rolou. Sei lá, eu só queria ganhar uns games, mano. Eu ganho dois games e pego dez. Já nem sei mais o que fazer, hein. Não sei, parece que eu me esforço pra caralho. Me esforço menos, me esforço mais, não muda nada. Parece que eu não tenho impacto nenhum no jogo. Não importa o que eu faça. A gente precisa ir pro dragão, gente. Ela lançou álbum? Eu acho que não. Ela ia lançar. Vai, 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 vai. Mano, cadê a porra do Jace, velho? Vai, vai, vai. Lançou sim? Ah, eu achei que ela não tinha lançado ainda, não. Olha isso, mano. Não dá pra jogar, velho. Eu simplesmente não tenho jogo. Sei lá, mano. Parece que o jogo só... Só acaba e não tem o que fazer. Sei lá. Eu tenho um... Lover de mim, eu tenho um... Porque eu tenho um tempo, desde a hora que o ano começou. Eu tenho um... O que é? Fleta... 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 Melhor Ai ai Tá bom, dá pra colocar ali Tá, mas se eu transformar isso aqui na coroa O que a coroa faz? Sei lá, eu vou transformar, não sei o que é isso aqui Mas... Seja o que Deus quiser Ganha 30% de roubo de vida Aumenta a cor em 35 Ah, eu vou pegar isso aqui Será? Nossa, é divino esse item Já que é exclamação filler Sei lá, não tem nada pra fazer Não perde não, galera? Ai, puta que pariu, mano Nossa, gastei meu dinheiro inteiro comprando isso O que isso aqui faz? Tá bom Pode ser Ele é muito fofo, né rapazinho Meu Deus Ah, aquela menina com 30 potes Tem outra pessoa com 40 agora Hum, eu vou perder Ele vai beber pote até o cu dele fazer bico Ih, isso aqui era legal Mas eu preciso de dinheiro Sei lá Só é assim Não tem mais nada pra eu fazer Ganhei Acho que eu vou colocar nos itens Vou colocar aí Ai Tá Ah, vou comprar um fogo aqui Esse fogo tá aqui, né? Não tá fazendo nada o fogo Eu preciso de mais mana De mais mana Tá, acho eu de De mana Não vai caber, né? Eu preciso disso aqui Vou de exausto Eu preciso da cadalinha Cadalinha eu preciso Mas eu preciso de mana De mais mana Essa coroa Ela tá me... É que eu preciso da espada de mana, né? Eu quero ganhar, né? Ai! Quase que eu perdi Mas agora eu não vou precisar mais Toma mana é o nome dela Não, eu preciso de um slot Que tem dois, meu filho Três, não Aqui Um mirtilo Pode ser, né? Eu não sei o que esse carvão incendiado faz Sei lá, pode ser Não sei o que ele faz, não Deixa aí Hum, eu acho que eu não ganho isso aqui, não Não ganho Ele tem muito shield Ai, mano, eu perdi, velho Que filha da puta Cara, eu não sei se eu vou conseguir fazer o quadro hoje Porque eu preciso que o Andy esteja na live, tá? Eu preciso que ele verifique os vídeos O Andy não respondeu Eu não sei se vai dar pra fazer, não Se ele não ver os vídeos Eu não tenho como fazer o quadro Então Qualquer coisa eu deixo pra amanhã Deixa os vídeos aí Ele verifica E amanhã eu Eu vejo Não faz isso Ele não está sozinho Ele não está sozinho ainda Nesse mato, cara Ainda bem que eles foram burros Nossa, a música é péssima Nem sei porque ela está na brand Oxe, uma rajurana está morta aqui Eu marquei o Andy lá no grupo Acho que ele deve estar curtindo o feriado dele Sei lá Ou estou fazendo alguma coisa Se eu quiser se lembrar esse jogo Eu vou para o mar Aí amanhã a gente faz o quadro Ih, eu peguei o minhão sem cura Eu vou para o mar Eu vou para o mar Ninguém deu lixo, né? Caralho, mano. Mas eu falo o nome dos jungle? Que que é isso, hein, mano? Tô viciado no if you know, you know. O povo a sua ama, que é muito bom. Meu Deus do céu. Morreu como? Nem elas são. Ah, essa música é muito boa. Eu quero ver ela de novo. Eu não sei não, mano. Mas ela morreu. O que importa é a morte. Ai, ai. Mas essa aqui ele me parece jogar bemzinho. Ela só, né? O seu mouse, eu uso a linha da Aurora da Logitech. Mouse e teclado. Ela expulsando a jana de dentro do mar. Não sei, ela mais pra frente. Então, eu acho. Deixa eu... Vamos lá, acho. Vou ajudar o moço aqui A fazer o dragão, viu minha filha Daqui a 3 dias a gente termina Mas 1 hora a gente termina Os 3 dias eles passam 1 hora eles passam Falei Demora, mas a gente vai O que é isso? Uma pena que eu não tenho mano Ajuda o teu jungle, porra É ele que vai te gancar, mano O cara tá com 10 de HP, porra Eu tô chegando, irmão Compre isso aí, véi Só não morre pro querido Darius aí, mano Graças a Deus Eu tô aqui, mano Eu tô aqui Muita zaca Opa Vai tirar minha ward não, lindinha Como eu tirei a pink pra cá E eles mataram ali Eu sei que não O cara não vai tá aqui Então eu vou guardar pro bot Olha ele ali Já deixo uma Pra saber onde ele tá Que não tem o ar Já não bote, né Não tenho mais nenhum Limpo aqui Caralho Clean Limpo Limpo Tá bom Só tem que ter cuidado pra ela Ela tá lá Queria sair da lane pra guardar Na entrada do blue ali Mas eu tô com muito XP a menos Você é filha única? Não, tenho quatro irmãos A menina tava top A menina tá mid Pra gente ficar aqui Ai meu Deus Se eu tivesse de rua aí Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Ela matou um cara Que não tinha nada a ver Foi executado O coitado mano Quando ele morreu Ele morreu Ele não sabe nem de onde Ele desapareceu Ele desaparecendo Coitado Coitado mano Foi sacanagem Oi Felipe A Jana vale É o Caim que não A Jana morreu duas vezes só Vamos ajudar aqui A fazer o O dragão Que daqui a seis dias Ele termina Quer subir Corre 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 Eu não tem um diaúl Eu não tenho Mas agora eu tenho Eu não tenho mana Até hoje Até hoje eu acho muito esquisito O dano das skills da Da Kiana Tipo sei lá Parece que Parece que a skill da Kiana Tipo é um negócio Mó sem graça E dá moda não né Até hoje eu acho Meio estranho Eu preciso de mana Não tenho mana Ai meu pé Tá formigando Eu vou morrer Não precisa ir base Linda Pra que você fique bem E ir com Deus Aí viu A gente tem que ajudar O amigo azul Ali né Ele tá passando Um pouco mal Levar ele num médico Ainda bem que não tem nada Aí dentro da joga Tem só os Os passaralhos Como tem um Caim Irei fazer esse item Elas devem estar por aqui Desceram Estou descendo Não tô não Mano ele cagou Na cabeça do Do Darius Caramba Eu achei que ele ia tomar um pouco mais de dano O Darius tava até forte Mas é que ele tem Bota de arma Também né Ai meu Deus do céu Tá coçando muito Socorro Não Não precisa vir aqui não Menina Alguém me ajuda Alguém me ajuda A virtual Tá coçando Tá coçando Tá coçando fechou tá ótimo eu não tô começando a me concentrar no jogo ai eu não tenho uma se eu quisesse ajudá-la e eu não tenho nada e aí e aí e aí a gente vai de novo ela é de dar e aí eu vou também aqui não vou ficar mais nesse gato e rato aí não com esse caem e aí 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 Ui, Irelia Ainda bem que ele confiou em mim Eles devem estar com muito ódio agora E eu espero que fiquem mesmo Lá vem A chata, ainda errando a ult Sua chata, chata Acerta a ult primeiro, sua ridícula, tá vendo? Eu tenho uma Irelia aqui pra me salvar Sua podre, fedorenta Mata as tuas irmãs lá, porra Ninguém liga pra você, não Horrorosa, feia, podre Eu não precisava disso, né? Pô, Deus, ela matava já, né? Além de chata, é burra Que isso, é um meme? Então, eu não tenho muita mana, eu não quero estar aqui Eu quero ir embora Tinha que chegar a Chatonilda, não é? Tá bom Ai, eu queria tanto Que eu tivesse, sei lá, muito dano E matar a cela Mas se eu tivesse um itemzinho, um AP Metade de um Luden, eu acho que eu matava ela Ela tava muito low Tá, gente, eu vou jogar mais safe agora Eu não quero perder esse jogo aqui também, mano Eu só perco todos os jogos Eu jogo É o que eu falei, eu jogo bem, eu jogo mal Eu não jogo Até quando eu não tô jogando, eu tô perdendo Ô Craves, você é tão lindo Vem aqui comigo Precisa não, viu? Ela tá ali Eu vou matar ela Nossa, nem dá, viu? Nem dá Vem lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui O que é isso? O que é que meu microfone ficou mudo Do nada Eu tava só xingando o cara azul do meu time Filha da puta Eu vou fazer armor Isso não foi AD, eu vou fazer armor Puta que pariu, cara Não, eu tava reclamando Cadê o cara azul do meu time, velho Porque eu tinha certeza absoluta que tinha um cara azul do meu time Mas eu não vejo ele, velho Ele nunca, ele não existe Ele não existe na minha partida Calma, eu tô vindo aqui Não tem nada que não... Qual mod vocês as meninas jogavam no mine, lembra não? Não, não faço ideia Ó, vamos matar esse cara aqui, cara azul Ó, tem uma kyana vindo aqui, ó Corre, sua vagabunda Nossa, vagabunda Vagabunda Eu tô muito puta com essa kyana É, o modpack agora qual Eu não sei não, mano Não sei qual que era não Tem que chegar um dia que o Nicolas tá aí na live E perguntar qual que era Perdão, eu não sei qual era Será que eu acho no canal de VOD? Cara, eu não sei Eu acho que naquela época Eu não usava chat na tela Então você vai ter que achar algum Que eu falo qual mod a gente usava Então Você vai ter que procurar em algum chat Em algum comentário Alguém falando E aí eu não sei É, você vai ter que, tipo, procurar Alguém do chat perguntando E eu vou ter que falar Porque o chat que tava ali na tela Ele não existia naquela época É mais fácil você esperar o Nicolas aparecer Eu nem sei pra que que eu tô fazendo esse item aqui Eu vou fazer esse aqui Me dá vida o outro Me dá slow Ao meu redor Caralho Eu não vou comprar pink, pô Eu vou fazer outro item de armor Agora é tsunami tank Acho que eu vou fazer só lar, hein Eu tô pros caralho já Nesse jogo aqui Então for AD, merecem Ah, não tá tirando meu HP, né? Não tá, né? Não tá, né? Não tá dando dano, né, linda? Ah, tadinha Tenta lá Tenta lá Tenta lá Fica, mata a Nanami E olha que eu me estressei Porque eu morri duas vezes pra ela, né? Duas vezes Mas não se eu tivesse morrido mais Eu tinha trocado todos os meus itens Feito a arma Não vai, mano Eu vou fazer outro item de arma Se esse jogo durar Eu vou fazer outro item de arma Aí eu quero virar o vilã E quando eu deixei de ser, mano? Lá vai, o chato O chato doi Não, molhou o HP dela com a tapa Morreu Morre, morre mesmo Nossa, velho Nossa, a dificuldade dela pra me matar Eu solei ela ainda Foda-se Solei mesmo que eu tava sozinha Façam item de arma Pra seus bonequinhos Ou seja, você ganhou a briga Claro que eu ganhei A vitória tá terminando em Quintela Qual é a tela aqui Que terminou a vitória? Não é a dela, né? Porque ela perdeu o jogo Não é a dela Padinha, tanque? É Oxe, eu lembro quando Eu jogava LOL Mais tryhard Eu fazia, mano Eu fazia coração congelado Pra não quase todo jogo Olha a tio tadinha Vendendo todos os itens É muito tiltadinho, né, mano? É muito tiltadinho, né? É muito tiltadinho, né?